Em Tubarão, uma devota de Santa Terezinha aprendeu a fazer o rosário utilizando pétalas de rosa. O material que antes era descartado, agora vira um símbolo da fé católica. Os textos simbolizam a fé no catolicismo. A cada conta, uma oração é feita. E foi no poder da fé que a Vera, devota de Santa Terezinha e frequentadora da paróquia da Santa em Tubarão, pensou em fazer esses rosários artesanais, utilizando pétalas de rosas. Eu estava rezando o rosário aqui em casa e daí no meio da oração me veio aquele pensamento de dar um presente para Nossa Senhora. A Vera fez um curso para aprender a técnica e o trabalho é minucioso. A base é simples, pétalas de rosas que são devidamente selecionadas e água. Mas essa etapa tem um segredinho que é guardado a sete chaves pela artesã. Por se tratar de uma técnica do início do século XIX, desenvolvida por monges europeus. Em seguida, essa base é moldada e começa a tomar forma. Para confeccionar um rosário como esse, são necessários de 15 a 20 dias e aproximadamente 23 rosas. Se todas essas flores tivessem que ser compradas, o custo sairia alto. Mas a ajuda da igreja e a união da comunidade nesse momento foi fundamental para que o projeto se tornasse uma realidade. Eu fui ali na nossa paróquia e falei com o padre Edson se eu poderia pegar as flores que as pessoas estavam deixando ali. E daí eu começava pegando essas flores que estavam ali na frente da imagem de Santa Terezinha, da Nossa Senhora, e daí eu trazia para casa. Daí depois eu também procurei nas outras igrejas e nas floriculturas e depois também nos vizinhos. Foi aqui na paróquia Santa Terezinha que a Vera recebeu as primeiras doações das pétalas para a confecção dos rosários. Coincidentemente, a Santa Terezinha é conhecida como a Santa das Rosas. Santa Terezinha, então, ela também, ela traz isso, ela dizia assim que ela queria derramar sobre o povo uma chuva de rosas, uma chuva de graças. Rosas, flores, perfume, é a graça de Deus. Nós fomos agraciados com a presença da nossa irmã aqui, Vera, que ela nos presenteou com, então, a confecção. Ela se propõe a confeccionar esses terços com pétalas de rosas. A Vera faz uma oração a cada item montado. E mais que uma peça repleta de amor em forma de oração, os rosários são peças as quais a artesã espera contribuir para as obras da igreja e para a vida espiritual de cada um que recebe esse lindo presente. A fé é tu acreditar, esperar, confiar e amar. Isso daí é um ato de doação que tu não vai sair sem o retorno. Bonito material, bonita matéria, né? Mexe com a gente.